Olá, meu nome é Marcela, eu sou de São Paulo, eu fiz o curso da Mayara Vale, da turma 28, e vim aqui falar pra vocês o quanto o curso é sensacional. Eu já atuo como consultora de alimentos, confesso que eu tinha alguns bloqueios no trabalho, principalmente em abordar um cliente, o primeiro contato, e um dos temas do curso é esse. E eles dão várias dicas de como chegar até o cliente, e isso se torna muito mais leve, né? E esse curso só faz com que a sua motivação eleve, né? Eles te põem pra frente. E, gente, eu só posso falar pra vocês, quem quer fazer esse curso, faça. É muito importante, muito, vai alavancar a sua jornada, tá? É muito bom, façam, não percam essa oportunidade. Só posso agradecer a Mayara e toda a equipe. Obrigadão.